É agora, Ferruge, bateu, bateu o berço, é agora o Ferruge, passa a virar, não! Passageiro, tinta na trava, alamba lá! É uma falta bem batida através do Ferruge, quase que leva perigo aí pro goleiro do Capolina. 1x1, informado, RJ Imobiliário. Adilson Batista, essa meninada do Sazedo, veio pra jogar bola? É, eles tão correndo muito, né? Você vê que aquela falta aí, todo mundo só pra lá, eles tão querendo o jogo. Eles não tão querendo, vem aqui pra perder o jogo não, vem pra ganhar, você viu ali. Todo o trator, o trator segue dividindo na maldade, e o árbitro vai ter que dar cartão pro trator. E agora, vai ter uma vermelha, hein? Mário, Mário! Cartão, com certeza, o carrinho foi muito forte, a dividida foi forte. E é pra lance, pra cartão amarelo sim, viu, Rubão? E toma cartão amarelo, cartão! Toma cartão amarelo, e o time do Capolina tá todo em cima do árbitro. Mário, Mário! É uma reclamação, ô, 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 inútil, inútil. A jogada foi forte demais, ô Rubão, foi muito forte, machucou o atleta, Rubão. Porque, pelo jeito, o jogador não tem condição de mais jogar bola, o Ferruge. Foi na perna do Ferruge? Foi sim, foi sim, foi na perna, atingiu mesmo. O carrinho foi forte. E o árbitro em cima do lance, aplicou o cartão corretamente, Rubão. Estamos aqui com o apoio da GF Anúncio. O seu site de anúncio grátis em Minas Gerais, em todo o Brasil. Você quer anunciar? É com GF Anúncio. Anunciou e negociou, que é www.gfanuncios.com.br. Alambara, continua parado? Ah, continua parado, né, Rubão? Bom, Rubão, solenidades aqui hoje, né? O Lidomar com a sua esposa e família. O Ademir Lucas, né? Tem o Ademir Lucas aqui hoje. O prefeito, o William Parreiras. Temos grande solenidade aqui, nessa grande final aqui hoje, viu, Rubão? É, conversa com o Lidomar. Lidomar tá gostando do jogo? Fala, Lidomar, do jogo aí, Lidomar. Rubão, tem alguns jogadores que são diferentes, viu? Esse Ferruge mesmo tem um toque bonito. O toque, o passe que ele deu pro gol, não é qualquer jogador, não. Tava conversando com o Michel, que foi o goleiro do ideal na Copa Itatiaia. A gente comentava, tem muitos jogos do profissional que não tá bonito, como esse jogo aqui. O jogo tá bonito, tem dois jogadores diferenciados em campo. O Ferruge, o Pedrinho e o Balotelli. E pelo lado do Campolina, esse lateral esquerdo não é bom. Ele perdeu uma bola aqui, mas o Ícaro, todas as outras que ele foi ao fundo, conseguiu cruzar bem. Ô Michel, pelo jeito o Ferruge quebrou o tornozeiro. Não é possível, será que é mais um? Acredito que não, acho que... A jogada do Trator, o Trator foi com muito pé, muito alto. É, o Trator tem essa qualidade. Eu já conheci ele em alguns campeonatos. Ele chega duro mesmo, chega firme, mas eu acredito que vai dar pra voltar. Beleza, o Adiz Batista, contusão séria de Ferruge. É, rapaz, a gente lamenta porque é um grande jogador. Eu acho que eu poderia respeitar um ou outro. Acho que a jogada que o Trator fez foi desleal. Do jeito que ele chegou, não precisava daquilo. É um lance praticamente normal o cara fazer com a jogada. Eu fico até chateado e lamento muito que isso não poderia acontecer não. Porque pra gente que tá aqui e quer ver um jogo bonito. Ele é um grande jogador. Ô Mário, você que é especialista em arbitragem, mais que ele tá na Federação Mineira. Esse lance ali foi um lance covarde? Rubão, foi uma dividida, foi um carrinho. Mas a regra, ela é bem clara. Se o árbitro notar que o atleta saiu de campo de jogo, machucado, ou quebrou a perna, ou aconteceu algo mais grave, ele pode voltar o cartão amarelo e aplicar o cartão vermelho no mesmo. No atleta que cometeu essa inflação. Ok, Rubão? Essa é a informação. Essa é a regra. É com você, viu, Rubão? Jogador desreclamando aqui, Rubão. Tá certo, Kiko. Kiko tá falando do jogador que machucou mesmo. Vamos ver aqui. Pelo jeito quebrou o tornozelo. Pois é, Rubão. O trator, todo mundo conhece o jogo do trator. Michel acabou de falar que acabou. Trator é um jogador que sempre jogou duro, né? Talvez não foi nem culpa dele. Foi uma jogada dura. Pegou, atingiu o jogador. Não tenho certeza que o trator foi rebaldado, não, viu, Rubão? Quebrou, não. Jogador que quebra a perna, não é assim, não. É, Michel? Você vê que ele tá vindo. Deve ter sido uma pancada forte, mas parece que contusão forte não teve nada. É, água, água, água santa ali agora. Vai recuperar aí, né, Dils Partido? Com certeza, vai jogar uma aguinha santa ali. Daqui a pouco ele tá voltando. Rubão, Rubão. Daqui a pouco ele tá voltando. Rubão. Fique, Kiko. Parece que não vai dar pro Ferrugem. Ferrugem vai sair, né? Ferrugem não vai dar pro Ferrugem. Tem camisa 10 do Sardegno. É, não vai dar pra... Vamos ver a autoração aqui, Rubão. Vai entrar Paulão. Paulão vai entrar com a 19. É o Paulão. É o Paulão, grande, né? O Paulão, hein? Muito rodado. Não vai cair muito não, tá? O Paulão também é um jogador de muita qualidade, experiente. Teve base, se eu não me engano, na Estrela Atlético. É jogador experiente, tá? É, o Paulão é muito rodado. Também, Matheus tá conversando ali. Vai entrar o Paulão. Oi, Kiko. Quem vem pro jogo com a camisa 19, Paulão. Paulão no aquecimento. Saiu o Ferrugem aqui. Vou pra palavrinha com o Ferrugem aqui. Pode conversar, Kiko. Vai dar não, Ferrugem? Ferrugem ainda tá tentando ver se consegue voltar. Rubão, Ferrugem. Tá tentando voltar aqui. Paulão no aquecimento. Tá certo. Tá certo. Informando. RJ, escritor imobiliário. Futebol é assim mesmo. Tem até paciência. Jogador. Machuca. Talvez aí tomando essa aguinha santa e volta. Vamos esperar a bênção de Deus aí. O jogo vai continuar. É, bala ou bala? É, eu acho que a entrada quadrada agora vai dar maior consistência no meio de campo do Camporino. Por quê? O meio de campo do Camporino tá deixando a desejar. Porque o Pedrinho tá comandando o meio de campo ali, viu? O Pedrinho do Sazeiro. Concordo, Adilson. Concordo sim. Com certeza, igual o Alain falou, vai comandar. Pode ser sim. Ele enfia o jogo. A bola cai aqui de novo aqui agora no Tissão. Pega a bola, Tissão. Tissão vai tocar. Não toca pro chefe, faz uma ligação, Tissão. Vai tentar achar que agora o Marion. Marion não pega. A bola se pegar é perigo. Pegou o Marion. É agora. É um, dois, três. É o Marion. Levou ali de fundo. É, de novo Marion. Muito bem marcado pro palito. O Marion. Segura a bola, Marion. Tem três jogadores do Camporino marcando o Marion. Tem toda uma caneta. Tem uma caneta bonita. Agora já deu. Se vai tocar no Ico, se tocar é perigo. Tocou. Quem caiu agora de novo no Guilherme. É o Guilherme. Vai levar a bola de fundo do Guilherme. Passou um, passou dois. Perde, Guilherme. Guilherme pega a bola. E a bola cai no pé aqui do Marion Pereira. Rubão, Rubão. Ô, Kiko, passa lá. Ferrugem volta pro jogo, Rubão. Ferrugem tá voltando pro jogo. Vai tentar voltar Ferrugem. Tá sentindo. Dá certo. Informando. RJ Escritório Imobiliário. Vamos aos 27 minutos da primeira etapa. Um a um. Obrigado, Kiko. Ferrugem volta pro jogo. Ele não machucou nada, não. Ali é manha. Vamos trabalhar na bola. Vamos lá. Vamos trabalhando de novo. Aqui é a desbatida. O Ico, segura a bola. O Ico, toca no Guilherme. Ó, o Guilherme trabalhando a bola. Tocando o Jajá. Ó, o Jajá. Levanta a cabeça. Jajá. Ninguém aparece. Chama a rua pra conhecer. É agora o Jajá. Volta a bola de novo. Jajá toca aqui agora de novo o Caratinga. É o Caratinga sabe jogar bola. Muito experiente. Cezão tocou errado o Caratinga. A bola cai no pé. A cara do Tizil. Ó, o Tizão. Ferrujo não tem condições. Não, não tem condições não. Já ele entrou, pisou e já assinaleu que não dá condições pra ele. Então vai estar forte. É, Ferrujo não tem condições, Alamara. É, foi um grande guerreiro, né, Rubão? Grande guerreiro. Tentou voltar ali, mas infelizmente, Rubão, não dá pra ir não, viu? Mário. Ô, Rubão. As informações têm que ser dicas. Você pode ver que o atleta não conseguiu... O pulão vai pro jogo, Rubão. Vamos chegar no pulão aqui e ver se... Eu abro ainda. Me dá tiro livre indireto naquela falta, Rubão. Isso não pode acontecer. E isso não deve acontecer. A regra tem que estar na ponta da língua. E ele me dá tiro livre indireto onde houve contato físico. Isso não pode, Rubão. Tá certo. Vai entrar mesmo, Paulão. Essa Ferrujo não tem condições. Qual a expectativa aí, Paulão? Paulão não tá muito... É o Kiko que tem que conversar com o Paulão. Com você, Rubão. Beleza, Kiko, obrigado. É o Paulão pegar a bola aí. O Paulão entrou no jogo, galambala. Ah, com certeza. O Paulão vai conhecer, né? É um grande jogador. É um jogador que marca bem no meio de campo. Então, com certeza, quem vai ganhar aí é o Sarzedo, Rubão. Tá certo. É o Buchecha. Segura a bola, Buchecha. O Buchecha vai tocar no Ismar. Não toca no Ismar. Tocou aqui agora de novo aqui no Marião Pereira. Pega a bola, Marião. Marião tocou a bola. Tocou agora de novo aqui no Buchecha. O Buchecha aparece. Vai tocar agora o Pedrinho. É o Buchecha. Não tocou no Pedrinho. Tentou fazer a ligação. Melhor puxar já. A bola caiu perto do Marião Pereira. O Aftar marcando. Falta. Falta de ataque do Sarzedo. Adios, Batista. Eu acho que com a entrada do Paulão ali, ele falou que vai ganhar o Sarzedo. O Paulão marca mais do que o Ferruge. Tá certo. A bola de novo fica aqui no S Trator. É o S Trator. Tocou errado o Trator. De Balotere pegar em perigo. É o Balotere. Vai levar ele de fundo. É o Balotere. É o Balotere. Limpou. Limpou. Passou pro Trator. Vai nascer o segundo gol. É o Balotere. Cruzou. Subiu. É o Paulão. Bateu. Pra fora. Pra fora. Uma jogada bonita do Balotere. Olha a bola. É o Balotere, Rubão. Na esquerda. Sempre pela esquerda. Um grande ataque do Balotere. Muito rápido. Tá aí, Rubão. Um grande ataque do Sarzedo. Um a um. Adios, que jogador é esse? É. E o Paulão tava sozinho, hein. Se ela tivesse caído na área da caixa. Que ele tava sozinho, sozinho esperando ela cair. E ela passou por cima. Tá certo. Esse Balotere tá acabando com o jogo. Subiu a cabeça e esmai. Mafeia de o tempo do jogo. De novo, que ganha o Brocador. Brocador trabalha agora de novo aqui. Cai aqui de novo. Jardel. Jardel ganha a bola. Jardel. Tocou a bola. Tocou a bola de novo aqui. Agora de novo, Brocador. Brocador toca no Caratinga. Caratinga. Trabalha a bola. Tocou no... Tocou aqui no Trator. Trator trabalha a bola. Tocou no Ícaro. Olha o Ícaro. Trabalha a bola, Ícaro. Agora o Ícaro. Pô, limpou dois. Voltou a bola. Volta a bola de novo aqui. Agora de novo no Jardel. O Jardel toca a bola agora de novo, agora no Coco Olha o Coco, trabalha a bola, a bola cai Se o Ica pegar é perigo, não pega Ica E aí vai sair no escanteio pra equipe do Campolina Alambala Jogão, Rubão, escanteio Vai levar perigo aí pra Guarnissal do Diogo, um grande jogo Um a um, Rubão, informando Supermercado e açougues, é mineiro Vai bater, Jardel, ele bate muito bem Escanteio, muito experiente Já fez vários gols olíquos também aqui no Avasia É o Jardel, todo o time do Campolina Dentro da área, tratou também já já Todo o time do Campolina dentro da área Também tem que ter ali também o Guilherme Campolina tá em cima, vai bater, vai bater agora Vai de novo, é agora, vai bater Jardel Jardel, foi agora, bateu Bateu Jardel, é agora, um, dois, três Bateu, bateu muito aberto Jardel A bola não sopa o Palito, e a bola vai saindo Vai sair o tiro de meta pra equipe Do Sarseda, mas Palito pega na bola É lateral agora pra equipe do Sarseda Alambala É o assistente lá, o alto vai lá conferir É, Alambala, isso aí É o Ava lá conferir lá, Rubão Lá em cima lá, assistente Equivocou lá em cima lá, vamos ver o que deu lá Vai, Mário, lateral pro Campolina Não, falta, Rubão, assistente marcou uma falta Falta em cima do Palito Em cima do Palito Falta o Alain Pereira em cima do Palito Isso mesmo, Rubão Tá certo, Mário, nosso comentário esportivo aqui ligado no jogo Vai bater Guigui É, de novo ao Guilherme Vamos pegar Guilherme, todo o time do Campolina dentro da área É agora Vai cair todo o time do Campolina Pode nascer o segundo gol É o Guilherme, bateu fechado Subiu, subiu um, dois Vai nascer o gol do Jajá Chega de novo o Roberto E a bola cai no pé do Paulão Olha o Paulão, segura a bola O Paulão muito diferente Tem um corte bonito no Jajá Olha o Paulão, colocou o Jajá pra dançar É agora, tocou a bola de novo aqui no Marinhão Pereira Volta a bola no Paulão Sabe jogar a bola, Paulão Trabalha a bola, colocou a bola no chão Vai voltando a bola Voltou, cai agora de novo o Marinhão Pereira Olha o Marinhão Pereira Volta a bola de novo no Roberto Olha o Roberto, vai tocar no Tissão Vai trabalhar a bola, Tissão Trabalha a bola, Tissão Volta a bola Vai fazer a ligação Vai tocar agora na Lampereira É o Tissão Se eu quero tocar na Lampereira É perigo, é o Tissão Segura ela Volta um, dois, três Vai tentar trabalhar a bola Vai virar o jogo No Marinhão Pereira Não vira o jogo E a bola cai no pé do Jajá Alambala É a entrada do Paulão, Rubão O... O... A equipe do Sazê no meio de campo Ficou forte E agora tá aí, Rubão 32 minutos O jogo, ó É, tempo de jogo Vai entrar, 32 minutos Alambala 32 minutos E bora a corrida aí, Rubão Tá certo É isso aí A bola tocando o Palito O Palito viaja A bola palito Tocando a bola de novo Aqui no Guilherme É o Guilherme Trabalha a bola aqui Segura a bola aqui Voltou ela Voltou a bola aqui Voltou a bola A bola no Alexandre Alexandre tocou a bola Tocou no Trator Trator volta a bola no Palito O Palito vai tocar no Jajá O Jajá vai ter que tocar no Ícaro Ó o Jajá vai tocar a bola no Ícaro Não toca Tocou no Coco Ó o Coco Chamou o Ico pra correr É o Coco Muito experiente Coco Ó o Coco Ó o Coco Vai tentar tocar Não toca o Coco Carrega o Coco Ninguém segura o Coco Coco toca errado E a bola cai no pé do Pedrinho Pedrinho trabalha a bola Dá um toque de novo Falta Pé alto do Coco Em cima do Alain Pereira Alambala Leonardo em cima do lance Ele marcou corretamente o Rubão 1x1 o Rubão Mário, Mário Fez falta mesmo, Mário? Correto, correto o Rubão O próprio jogador pediu desculpa Ao defensor lá Do Sarzeiro Adios Batista Essa qualidade agora do Sarzeiro Como o Paulo É A qualidade do jogo é melhor O Paulão é ser jogador Já um cara Quase que ele é veterano Muito bom O que tá me chamando Muita atenção Aqui nessa duas laterais Aqui tanto faz um ou outro Todos os dois É muito bom a duas laterais Como faz no Campolina Como no Sarzeiro É perigo pra todo lado Certo É agora de novo o Zazá É o grande zagueirão Zazá É o Campolina Deu um corte bonito Agora no Marião Pereira Zazá Muito experiente Sabe jogar bola Colocou a bola Tocou agora de novo É o Caratinga Caratinga toca no Guilherme O Guilherme apanha da bola E a bola cai no pé do Paulão O Paulão fez um dois É o Paulão Tocou a bola do Paulão Tocou agora o Balotelli Balotelli pegar é perigo Limpou um Limpou dois De novo Chega agora o Trator Trator chega atrasado É agora Tocou a bola Se pegar é perigo É agora Vai levar a bola de novo O Bochecha O Bochecha toca agora no Pedrinho É o Pedrinho Vai fazer o cuidado É agora o Marião Pereira Vai levar ela de fundo Cruzou Tocou no Pedrinho Volta a bola de novo Aqui agora o Bochecha Volta a bola Tocou a bola de novo Aqui agora no Pedrinho É o Pedrinho Vai soltar uma pancada Limpou um Limpou dois É o Pedrinho Falta O Aplu marca a falta A torcida do Sarzeiro Pediu falta O jogo está lá em casa Daqui a pouco O Mário comenta sobre isso Paulão ganhou a bola Paulão Paulão consertou O meio de campo Aqui do time do Sarzeiro Sabe muito jogar a bola Paulão Volta a bola Paulão Toca a bola de novo Marião Agora Paulão Trabalha essa Tocou agora o Marião Pereira Marião Pereira lançou agora Vai nascer o gol É agora o Marião Chega Palito Palito tomou É o Palito de novo Perdeu a bola de novo Palito Tentou salvar a bola Perdeu a bola pro Pedrinho Pedrinho volta a bola Marião Pereira Marião Pereira Chama o PPzão pra aparecer Ninguém aparece Marião Pereira fez o cruzamento É agora Quem chega já já A bola tratou É o Trator dividido com o PP É agora De novo É o Paulão Paulão perdeu a bola Caiu no pé do Gui O Gui vai lançar a bola Agora o Karatiga Karatiga vai tocar agora No Brocador É o Brocador Botou a velocidade Falta Falta do Tição Em cima do Brocador E a torcida do Campolina Pediu o cartão Mário Mário Vai tomar o cartão O Tição O cartão Correto E mais correto ainda Foi o assistente Número 2 O Thiago Porque foi ele Que marcou essa falta Porque o árbitro Tava longe do lance Bem marcada Pelo assistente Número 2 Adilto Batista É o problema Todo jogo É esse contra-ataque Que vem Pegando contra pé É que leva O perigo do jogo O jogo Tá praticamente Lá em cal O Sargento Tá mandando o jogo Mas corre muito risco Com essa Com esse contra-ataque Que pegou lá 2 No contra pé A Lambara Tá gostando do jogo Um grande ataque Do Caratinga Em velocidade Jogador muito veloz Centro Avani Muito experiente Mas uma falta Que leva perigo Para o Diogo Estamos aqui Com o apoio Da RJ Escritório Imobiliário Há 30 anos Vendendo imóveis Em todo o Brasil Você quer comprar Imóveis rural Urbano É com a RJ Escritório Imobiliário Liga aí No 31 3627 3949 No 31 3627 3949 Ô Michel É o Paulão Consertou Meio de campo Ali do Sargento Eu falei pra você Eu que não ia cair muito Porque eu já conheço O Paulão Inclusive esse ano Joguei com o Paulão No Estrela E é um cara De muita qualidade Cabeça Erguida E sem desespero Mas dá bola no pé Tá certo Vai pegar Alexandre O Tito Campolina Tá em cima Querendo fazer o segundo gol O Campolina É vencedor De muitas copas Aqui Querendo ser o terceiro título A Tito Batista Apreensiva A Lambala Apreensiva Todo mundo Apreensiva Tá ali O Brocador Alexandre Tem também ali Todo o time Pegando ali Tem também ali O Palito É agora Alexandre O Apreensiva Tomou a mão O que que deu ali O Apreensiva O Apreensiva Pegou a bola O Apreensiva Vai pegar É agora O Apreensiva Tem condições Pegou Bateu Bateu Pra fora Muito ruim A Lambala Bateu mal Bola subiu Sem chance 1 a 1 Finalzinho de jogo Tempo de jogo E foi eletrônica Ambala 37 minutos De bola corrida A Tito Batista Uma expectativa Tão boa A falta É muito Esperando aqui Que fosse uma bola Bem batida Muito mal batida Isolou a bola Tá certo É nosso Adilson Batista Aqui É nosso comentarista Aqui Adilson Capelinha A Luciana A Copa Capelinha Que de que Adilson? E a 29 Já começa São 32 Tubos Já começa a rodada Aqui a 29 E a Copa Capelinha Na sua 12ª 11ª edição 11ª edição Com a benção de Deus Com a benção de Deus Vai ser tudo certo Se Deus quiser Espero a Rádio Imperatriz Tendo essa grande cobertura Lá na Copa Capelinha Tá aberto Pegou a bola Roberto Roberto Volou a bola do Tição O Tição já tá amarelado Tocando o Pedrinho É o Pedrinho Segura a bola Coloca no chão Chamou ali também O Ferrugem O Pedrinho Tocou no Paulão O Paulão cadenciou o jogo Voltou a bola Agora no Roberto Ó o Roberto Fez um corta-luz bonito Roberto Roberto carrega a bola O Paulão apareceu Segura o Roberto Botou velocidade Tocou aqui agora De novo aqui agora Viajou a bola Agora no Ismar Ismar tenta achar ali agora O Alain Pereira Se Alain pegar é perigo Mas o Palito De novo o Palito Ganha a bola Palito de força Sai muito bonito o Palito Tocou no Trator É o Trator Segura a bola O Trator segura ela 1, 2, 3 Levou pro meio É o Trator Tocou a bola Tocou no Jajá Jajá vai ter que deixar pro Ícaro Ó o Ícaro Pega a bola Volta a bola no Jajá Jajá tá belando a bola Segurando a bola É agora o Jajá Vai chamar o Palito pra aparecer Ninguém aparece Vai voltar a bola no Ícaro O Ícaro é opção Tocou o Ícaro O Ícaro trabalha ela Vai colocar no chão Ninguém aparece O Campolina agora esfriou o jogo Volta de novo no Jajá Jajá segura ela Segura a bola Ninguém aparece Vai tocar no Trator Volta no Trator O Trator deixa pro Palito É o Palito Vai ter que tocar pro Trator Pro Trator opção E agora o Palito O Palito segura a bola Quem levar o jogo É o Palito Sabe jogar a bola Ele é muito novo Fez a ligação Vai ter que traçar o Brocador É o Brocador marcado pro Roberto Meteu a cabeça É agora É o Guilherme Quem chega Chega Marion E manda pra lateral É lateral pra equipe Campolina Adios Batista Esse Marion tá em todas também É no ataque que você veio falar Marion lá na zaga Tá o Marion defendendo também É muito bom Tá certo É de novo o Brocador Pegou a bola Brocador Melhor putição É tá marcando tiro de meta Pra equipe do Sarsita Alamba lá É as duas aqui Praticamente jogando Aí no mesmo sistema Né Rubão Tá aí Finalzinho de jogo Jogador fracassado já 1 a 1 Rubão É Segunda aqui A organização 9 mil pessoas Já estão presentes Aqui no estádio municipal De Sarsita Bom público né Adios É grande público A gente ia esperar por isso aí Que aqui o estádio Dá condições né Tem que parabenizar A prefeitura que ajuda muito Aqui a região Do esporte amador Muito bom Tá certo É a bola de novo Tocou a bola grande de novo Aqui quem toca agora Jornil Jardel Segura a bola Jardel Falta Falta do Ismar Em cima do Jardel Mário Mário Falta correta Viu Rubão Falta correta Em cima do lance E toda hora Ele chama a atenção Quando é uma falta Mais forte E o Leonardo já falou Com o Ismar ali Que parou né Mário É parou É isso que ele tem que fazer mesmo É o Jardel Jardel abre a mão É o Jardel Vai tocar agora Tocou agora de novo Brocador Brocador trabalha a bola Brocador Toca a bola Jornil Jardel É o Jardel Trator pega a bola Também já já É o Jardel Limpou ali de fundo O Jardel muito bem marcado aqui Com o Alan Pereira É o Jardel Trabalha a bola É a bola cai no ícone O Rafa está marcando Lateral para a equipe Campolina Campolina está impresso Toca na bola de novo Ele de novo Caiu agora de novo Aqui o Brocador Brocador tocou Paulão Paulão ia tomar Tomou o chapéu Tomou o chapéu ali Do Trator Trator toca a bola Que agora quem pega Marião Pereira Marião segura a bola Marião Ligou Falta a ligação Marião segura ela Volta de novo aqui Trabalha a bola Voltou agora no Pedrinho Pedrinho tocou no Buchecha O Buchecha chega atrasado Tocou agora o Bebezão Bebezão perde a bola É agora É agora Nasceu o segundo gol É o Bebezão Se tocar Chega de novo o Palito E a bola cai no pé do Ícaro O Ícaro trabalha a bola Leva a bola de fundo Vai tocar agora o Guilherme O Rafa marcando Marcando e é guardado O que aconteceu Mário? Não está valendo nada Não está valendo nada O árbitro não olhou para o assistente E o assistente já tinha marcado Uma inflação O impedimento Nada está valendo E correto Manteve Até o árbitro enxergar Que houve uma inflação Correto Marcelo? Está certo É nosso Mário E acertando mais uma É tocando de novo aqui No Procador Procador matou no peito Tocou a bola de novo aqui Agora no Caratinga Trabalha a bola Caratinga Muito forte Fez tocar o Caratinga Perde a bola Tocou no Esmar Esmar fez a ligação Agora o Baloteiro Baloteiro vai na vara de fundo Botou velocidade É o Baloteiro Se tocar Para o Bebezão bonito É agora Tocou para o Bebezão Baloteiro É o Baloteiro Limpou um Limpou dois Falta O árbitro não marcou a falta Mário Não, não Nada, nada Ele viu que perdeu a bola Rubão E se jogou Rubão Nada houve Rubão O árbitro em cima do lance E nada houve Rubão E a torcida do Campolino Deu uma vaia ali Agora no Baloteiro Mário, Mário É, deu uma vaia Porque todos enxergaram Que ele se jogou Né Rubão Tentando complicar A vida do árbitro Né É o Guilherme Que nem pegou a bola Campolino Outra bola dividida Aqui agora de novo O Arta marcando Falta Falta do Gui Em cima do Alain Pereira Mas agora Tizão Tizão Troca a bola Aqui agora do Marião Marião Pega a bola Marião Marião Segura aí Marião Leva a bola Bota a velocidade Joga muito bem esse Marião Aparece pro jogo É agora Vai tocar É agora Tenta tocar Vai fazer a ligação no bochecho É agora É agora Bebezão Falta Falta do Jajá E do Bebezão Alain Bala É uma boa A casa do Bebezão Ali pro lado direito Ali Assisteu Assistente em cima Marcou corretamente Rubão Segura a bola Pedrinho Segunda bola Outra falta Agora a falta do Jardens E do Pedrinho Tem falta Parada né Mário É falta sim Falta correta Viu E muito próximo do lance O árbitro tá em cima do lance Rubão Tá certo É a bola Pedrinho Pega a bola Pedrinho Pedrinho troca agora Marião Pereira Marião Pereira Pega a bola Tocou agora de novo Aqui no Bebezão Trabalha Bebezão Muito bom Centro avante Bebezão Bebezão toca a bola Tocou a bola Voltou a bola Agora de novo aqui Volta agora de novo Aqui no Puxesso Puxesso tenta fazer a ligação Dividido com a zaga É agora que chega atrasado É o Roberto Chega atrasado É o Palito Tenta trabalhar o Palito Tocou a bola Tocou agora no Caratinga Caratinga Tocou a bola do Alexandre Alexandre vai fazer a ligação Vai ter mexido aí Alexandre vai fazer a ligação Tenta tocar A bola cai no pé Da Alain Pereira Alain Pereira manda pra fora Treino de braço É agora 1-2 Vai chamar seu goleiro pra aparecer Vai voltar a bola Volta a bola No Tissão Tissão volta a bola Que agora de novo aqui No Puxesso Segura a bola Puxesso Coloca a bola de novo aqui No Alain Pereira Alain Pereira trabalha a bola Fazer a ligação É agora que chega o Palito Palito trabalha ela Palito ganhou Voltou a velocidade É o Palito É o Palito Vai nascer o segundo gol É o Palito Levou pro meio Volta a bola Palito Pro Caratinga Caratinga fez a ligação Tocou errado Pega Diogo Adilson Batista Ah só de muito longe né Então não tinha jeito dele chegar Não tinha como ninguém chegar né Eu tava sozinho lá Não tinha nem como Tá certo Tempo de jogo aí Alô bola 43 milhão 43 milhão de bola corrida 1 a 1 Ô Mário Esse jogo vai ter que ter No primeiro tempo Mário Ainda não foi formado né Rubão 4 minutos Rubão 4 minutos 4 minutos É isso aí Vamos lá Pedrinho Pedrinho pega a bola Tocou no Paulão Paulão volta a bola Pedrinho Pedrinho trabalha a bola Vai viajar a bola Vai tocar no Alain Pereira Não tocou o Alain Pereira Pedrinho vai tocar no Marião É o Marião É o bom ala Marião Jogou como ala Tocou na bola Tocou agora no Bebezão Segura a bola bebê É trabalha Segura ela Segura um 2 3 Volta a bola Marião Marião segura ela Volta a bola de novo bebê É o bebê Toca na bola bebê Tocou no Paulão O Paulão fez um 2 É agora Marião Marião chegou a bola Chega falta Falta do Bebezão Em cima do Ícaro É falta de ataque Do Bebezão O Leonardo Em cima do lance Marcou corretamente 1 a 1 Rubão O Paulão entrou bem No jogo Adilson É ele é um bom jogador Além de ter entrado bem Ele é um bom Bata jogador Ainda vem acompanhando Há muito tempo aí De Santa Cruz E outros clubes aí É Concertou o time do Do Sarzido É É o time do Campolino Montando aqui palito Palito Trabalha a bola palito Tratou aparece É o Palito Vai tocar no Trator Segura aí no Trator É o grande Esse Trator Joga muita bola É o Trator Vai fazer a ligação No Caratinga Não tocou no Caratinga Tocou no Alexandre Alexandre Botou velocidade Samborra 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 Caiu o Alexandre Pediu falta O Apo O Apo tá marcando Falta Mário Falta sim Rubão 4 minutos 4 minutos de acrésimo Beleza Kiko Muito obrigado Kiko É isso aí Vamos trabalhando aqui de novo O Trator Vai tentar Mançar essa bola na área É o último O último minuto Aqui do primeiro tempo É o Trator Pega na zaga De novo Tocou trabalhando aqui Agora de novo Aqui do Marião Pereira É o Marião Trabalha a bola Marião Marião marcado Por Jardel Jardel toca Agora de Tissão Tissão dá um chute pra frente Samborra aqui agora No Bebezão Bebezão mata no Pedro Matou errado Vai cair no Pedro do Paulão Paulão cadê sim O João coloca a bola no chão Tocou o Pedrinho É o Pedrinho Vai viajar o João Pedrinho Tocou o Paulão Se mandar o Paulão Pereira Lá na esquerda Vai ser perigoso É agora o Pedrinho É o Pedrinho Manda a bola o Pedrinho Alão passou Não corta o Pedrinho Pedrinho corta por meio E tenta atacar E toca agora no Marião Pereira É o seu lateral de ala É agora Tocou agora no Paulão Paulão vai levar As bolas de fundo É Paulão Bota o Paulão Marcado aqui agora pro Ícaro Paulão fez o cruzamento Subiu Bateu a cabeça Pra fora Pra fora Uma jogada bonita do Paulão E o Bebezão meteu a cabeça E passa o Perano Tinta na trava Alão Balão Essa ligação Pedrinho É Mário Pereira E Paulão Tá dando certo 1x1 É Marião Pereira Tá certo Isso aí Adilson Adilson O Paulão Tá botando fogo no jogo Com certeza E o Marião É muito habilidoso Pelo lado de cá Ele deu certinho Com o Paulão Você viu que passou Tirando tinta na trave Lá Bom time com o Sazedo Montou esse ano Pra disputar a Copa Tantiaia É o Palito Palito volta a bola No Jajá É o Jajá Levanta a cabeça Jajá vai tocar no Ícaro Olha o Ícaro Pega a bola O Campolino só estuda Só sai no contra-ataque É o Ícaro É o Ícaro Volta a bola De novo no Jajá Agora também Quem pega a bola É o Jajá Jajá vai virar no Palito Palito chamou o trator O Alexandre tá parado na lateral É o Palito Vai tentar voltar a bola O Palito lança muito bem É o Palito Fez o lançamento É agora Tentou achar o Guilherme É o Guilherme Pega Diogo Pega Diogo E o Diogo não tem pressa Querem levar o resultado De um a um pro refecerado Vai tocar agora de novo no Esmar É o Esmar Levanta a cabeça Esmar Coloca a bola no chão Vai voltar a bola Fez a ligação Esmar Tentando achar o Palão É o Palão Muito bem marcado O Palão Sobre o Leandro Encostou Vai dar sem o gol É agora Opa Enfendimento Falta Falta Enfendimento Falta Falta Rubão Falta 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 do Balotere Falta do Balotere Antes dele pegar O Balotere pegar A bola e o defensor E a falta foi Correta Viu Rubão Tá terminando o primeiro tempo Segunda lambala Né lambala É Tá 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 Vamos lá Jajá Jajá Tem que dar um chutão Pra frente É agora O Tizão Deixa o bola pegar Chega o Gui Alguém tocou agora O Roberto Pega a bola Roberto Ó Roberto Vai ter um Muto pela frente É o Roberto Tocou a bola Tocou agora O Pedrinho Pedrinho fez o 2 Tocou no Roberto É o Roberto É agora É o Roberto Sabe jogar a bola Voltou a bola Ninguém aparece com o Roberto E vai levar pro crime E o árbitro não marca a falta O Roberto caiu O árbitro tá marcando Falta 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 o Jajá Em cima do Roberto De zagueiro pra zagueiro Nambala Com certeza O assistente em cima do lance Marcou corretamente Um a um Finalzinho do jogo Nós estamos por conta Agora do professor Leonardo É isso aí E o Pedrinho Pega a bola E o último minuto aqui O árbitro deve ter o sinal Ali que vai acabar o jogo Mas o Paulão tá dentro da área Tá ali também o Roberto Tocicão Todo mundo correu pra dentro da área Querendo colocar o Sarseto Na frente de novo Aí do pra cá Um a um Tempo de jogo E vai eletrando Carambala Nós estamos chegando Nos 48 já Tá certo E o Thiago Coloca só dois Na barreira Colocou o Ícro E o Jardel Não tá levando muita fé Na batida do Pedrinho Não é o Balá Ah Isso é a última gota agora É a última gota Vai bater Pedrinho Vai bater Pedrinho É a condição Agora Diz Batista É Adiantar que o Roberto Já sai que é o zagueiro Do São Caetano agora Assinou Tá certo Bateu Pedrinho E agora ninguém subiu E agora passa Pega Pega Diogo Um acabeçado Na Rádio do Esporte Amador em Minas Boa noite Boa noite Boa noite Acho que nosso time Tá bem Infelizmente Numa falha Tomamos gol Mas eu creio Que nosso time Tá bem Também postado Dentro de campo Tempo de passar Com a vitória Acho que uma jogada Do Balotelli É uma jogada sua Com o Balotelli Uma bela tabela E conseguiu o gol O Campolino empatou E é quase quase Agora o Sargento Vira o jogo Sim É uma jogada Que eu já falo com ele Que ele é muito rápido Eu procuro sempre Ele no espaço vazio Graças a Deus Deu certo E essa jogada Eu acho que a gente Tem que matar Uma bola Não pode repicar Na área E ninguém chegar Para fazer o gol Parabéns Parabéns